A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz Nos diz do gesto o jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Achei vendo em você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Queimar Uh 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 Out 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 Legenda Adriana Zanotto